Cobrança ilegal, mas frequente. Algumas construtoras estão exigindo taxa de condomínio antes de entregar as chaves do imóvel. O sonho da casa própria trouxe a Breno muita dor de cabeça. A obra atrasou e quatro meses antes de receber as chaves do imóvel, ele teve que começar a pagar o condomínio. Bastante triste sentido você receber, tentar realizar o sonho e ter esses empecilhos para conseguir. O sindicato da habitação diz que a cobrança é ilegal. Para o condomínio existir é preciso que a construtora faça uma assembleia com todos os compradores. E isso deve ser depois da liberação do abitse e antes da entrega das chaves. Não houver a reunião, a aprovação pelos interessados da instalação do condomínio, não há condomínio. Então ninguém pode cobrar nada. Só nos últimos dois anos esse tipo de cobrança ilegal aumentou 114%, segundo o Instituto Brasileiro de Estudos e Defesa das Relações de Consumo. E por causa da falta de informação da população, apenas 5% desses casos foram resolvidos na justiça. Para esta advogada, a cobrança é uma maneira das construtoras diminuírem os prejuízos com o atraso das obras. E recomenda ao consumidor procurar a justiça para recuperar o pagamento indevido. Podem ajuizar uma ação para ser declarada indevida essa cobrança. E quem pagou, pediu a restituição do valor, nós pedimos até em dobro esse valor que foi pago. Ou restituído, acrescido de juros e correção monetária. E até danos morais. Notebooks Tauro